Não são nem oito horas da manhã ainda e olha só como é que já está a Avenida Tito Fulgêncio aqui na região do Barreiro. Vai e vem de carro, moto, ônibus, uma barulhada, o ar é até pesado, né? Aqui é uma região super movimentada, industrializada, cheia de comércio, uma região lotada, né? Isso aqui é um caos na hora do trânsito. Muita gente, muito carro, fluxo demais. Todo mundo chega aqui, nossa, como que você consegue esse barulho? Mas costuma, né? É muito. Quantas pessoas moram na região do Barreiro? Você tem noção mais ou menos? Ah, mais de 300 mil. É, quanto mais fácil, mais estresse o Barreiro. Sempre foi assim, sempre fica pior. Mas olha só que curioso, pensar que há mais de 150 anos atrás, essa região todinha aqui era uma fazenda que abastecia uma cidade que um dia iria se chamar Belo Horizonte. Quando foi construída a nova capital, né, Belo Horizonte, transferido de ouro preto pra cá, os construtores da nova capital, eles compraram uma fazenda muito antiga aqui da região com a intenção de fornecer água para a nova capital. E as revistas devem ficar meio empoeiradas, você tem que passar um espanador? Todo dia. Todo dia. Tem que limpar a poeira. O fluxo aqui é o mesmo, sempre o mesmo. Dá pra fazer uma amizade com o pessoal? Dá, muito. Até os cachorros conhecem a gente. Certo? Como é que você chama? Lidiane. Lidiane. O bom aqui do Barreiro é que todo mundo topa de dar entrevista, né? Ninguém fala não. Eu acho que muitas coisas que o pessoal antigamente tinha que fazer era no centro, aí o começo, parece que os comerciantes foram trazendo as coisas do centro pra cá, né, que aí ficou mais facilitado pro pessoal. Então tem tudo aqui, né? Tem, tem tudo. Como é que você define, assim, o Barreiro agora? O Barreiro é uma cidade grande, uma cidade grande. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigada, bom dia. O dono das terras da fazenda que funcionava aqui era o Major Cândido Brochado. E ele teve um fim trágico na vida dele, pelo seguinte, ele vendeu um escravo, o Matias, que na época tinha 60 anos e pela lei da época ele deveria ter sido libertado. Aí o Matias jurou o senhor de morte, um dia voltou, arrumou uma tocaia e matou ele a machadadas. Quem herdou as terras foi o Sinfrônio Brochado, que dá nome a essa avenida que a gente tá aqui agora. E no meio desse caos todo, um espaço pra uma pausa, pra arte. Esse aqui é o viaduto Eugênio Andrade Pinto. Onde antigamente funcionava praticamente uma Cacolândia. Ele foi todo revitalizado por um projeto muito legal, que busca trazer arte pros moradores aqui da região, além de valorizar as iniciativas, as ideias do pessoal daqui do Barreiro. É isso que a gente vai conhecer agora. São mil metros quadrados de uma galeria de arte que fica debaixo de um viaduto. É imperdível, gente. Não sei o que é mais legal, se é dentro ou se é fora. Essa parte de fora aqui também é muito curiosa. O Leandro Gabriel é o idealizador desse projeto aqui. Então quer dizer que debaixo do viaduto, no Barreiro, tem arte. É muito inusitado, né? Olha, todo mundo acha inusitado, igual você falou, porque ninguém espera encontrar debaixo do viaduto uma galeria de arte, e tão bem estruturada como essa, com todas as suas características de uma realmente uma galeria de arte, né? Com questão de iluminação, questão de climatização. E quando você chega, a princípio, você escuta alguns sons dos carros, mas à medida que você vai passando aqui dentro... Vai acostumando. Já vai acostumando, você não percebe mais isso. A gente vê os pedaços do viaduto, igual esse teto que a gente está aqui agora, né? Pela galeria, né? Isso é um charme, né? Isso aqui não tem Belo Horizonte, sim. É engraçado, porque você olhando aqui debaixo nem parece um viaduto, né? Os arcos remetem à questão de concessões, que nunca pareceriam um viaduto, assim. Eu acho que é um charme a mais do espaço, assim, arquitetônico. Eu acho que a coisa mais instigante para um artista é você ter oportunidade de expor em locais inesperados, assim, né? Então, hoje a gente é uma ONG. A gente ocupou o viaduto em 2006. E a lei não permitiu a ocupação de baixos de viaduto. Durante seis anos, nós brigamos junto com a criatura de Belo Horizonte para que a lei fosse mudada. Isso aconteceu em 2012. A partir de 2012, com a lei mudada, a gente começou a desenvolver o projeto nesse novo formato. A gente sempre escolhe, durante o ano, uma ou duas exposições que a gente chama de exposição social. Onde a gente abre ou escolhe algum projeto da comunidade, desenvolve com eles a partir de uma pesquisa. A gente cede uma curadora e essa curadora desenvolve com essa ONG, com essa instituição, um trabalho durante um ano. E o resultado desse trabalho a gente sempre mostra na exposição do viaduto. Eu cheguei com a proposta da curadoria, né? De fazer uma exposição em que valorizasse o bordado das bordadeiras da Oficina do Saber. Além de juntar isso com o aniversário do Barreiro. Que esse ano está fazendo 162 anos. E, por incrível que pareça, é mais velho do que a nossa capital. Então, eu cheguei com a proposta para elas, para que elas pudessem bordar a história. Juntamente com o imaginário delas. O que elas têm de memória? O que elas lembram de infância? Agora, da vida adulta, da família? E, assim, tem uns bichos, assim, igual à natureza. Tem, assim, rendas. Tem um sol. Sol. Eu vi o sol. O pôr do sol. O pôr do sol. Está tendo uma experiência muito boa. Tem o polo industrial, porque o Barreiro tem um polo industrial muito forte. Então, tem a parte de indústrias, torres, fumaça, pessoas. Porque a comunidade, elas precisam de serem umas pelas outras. É uma comunidade carente. Eles não têm esse contato que a gente tem com a arte, com algo que poderia modificar um pouco a realidade do espaço. Em 2014, a exposição dos catadores, que são dessas obras que estão aqui até, a gente fez um trabalho todo pensado com a população local do Barreiro. São catadores do Barreiro e que alguns deles vieram na inauguração da exposição. Então, eles sentiram, assim, em outro mundo. Eles não achavam que eles virariam obras de arte. Poder ver o trabalho, o seu trabalho, em uma galeria de arte, é uma coisa muito importante para elas. Elas se sentiram parte de um universo em que, até então, elas não tinham acesso. Você contou para os seus parentes, para os seus amigos? Contei. Todo mundo era radiante. É? Não, 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 não. Inclusive, eu, estou passando todas as nuvens. A gente tem uma pesquisa do próprio governo que fala que 97% da população nunca foi em uma exposição de arte. Então, esse percentual também me deixou, assim, perplexo. Começou a acontecer uma coisa que a gente não esperava. Por exemplo, escolas da Zona Sul, como Santo Antônio, Donso Velho, Laiola, vem para cá, para ver, trazem as crianças para verem as exposições que tem aqui no Barreiro. Antigamente, esse fluxo era o contrário. As escolas saíram daqui para ver o que tinha ali no Palácio das Artes, na Praça da Liberdade. E agora a gente tem um fluxo contrário. Então, a gente consegue encontrar esses dois mundos que são tão distantes. Vamos lá. Chegamos aqui, ó, nesse ponto alto do Barreiro. E tem esse Cristo, né? Que é o grande símbolo aqui da região. O Cristo do Barreiro, famoso. Muita gente nem sabe da existência desse Cristo aqui, que lembra um pouquinho, né? O Rio de Janeiro. Mas esse é mineiro. Ele foi construído em 1956 pelo imigrante italiano, Keitano Pirri, que gostava muito da região. E ele construiu essa estátua em homenagem aos 100 anos, ao centenário da região do Barreiro. Inclusive, quando eu era criança, eu estudava num colégio aqui abaixo e aqui era totalmente cercado de mata. Havia apenas o Cristo. E o Ninho, né? Assim, comparado com o Cristo do Rio, né? É. É uma miniatura dele. É uma miniatura. Ele é 12 metros de altura e de um braço ao outro praticamente são 14 metros. Ele está de frente para onde? De frente para o Barreiro, a região do Barreiro. Então ele está saudando o Barreiro. Saudando. Ele simboliza toda a receptividade, a religiosidade, o acolhimento do povo barreirense. Tenho orgulho de ser barreiro. Oi, como? Como temos orgulho de ser barreiro.